E aí galera, que isso aqui, tamo aí de volta com mais um vídeo, mano, tanto tempo sem gravar, cara, fiquei um tempinho sem gravar aí, tava dando uma relaxada, mas tamo aí, mano, tamo aí ainda, tamo vivo, beleza, e, mano, um vídeozinho aí, jogando o jogo de xCloud, beleza, Forza Horizon 4, daqui a pouco a gente tem aí, mano, daqui pra setembro a gente vai ter o Forza Horizon 5 também pra xCloud, vai ser insano, mano, então tô aproveitando pra dar uma jogadinha, beleza, e, mano, vamos fazer uma corridinha, né, cara, tô ligado que alguns de vocês curtem as corridas aqui de Forza Horizon, então, mano, vamos fazer uma corridinha, cara, vamos fazer uma corridinha aqui de Mustang, Mustangão brabo, insano, e é isso, mano, galera, é... A xCloud, mano, provavelmente ela já tá próxima de lançar, tá, é, por que que eu digo isso? Vai lançar o Forza Horizon 5, e no Forza Horizon 5, é, já tá lá inscrito, né, no trailer, no finalzinho do trailer, de tá dizendo que o Forza 5 já vai tá disponível pra xCloud, xCloud, ou seja, é, já que vai tá disponível pra xCloud, provavelmente a xCloud vai lançar de maneira oficial antes disso, beleza, então, é só especulação minha, eu não sei se pode ser que seja só na xCloud gringa, né, É, vamos ver, né, cara, vamos ver o que que eles vão fazer, mas eu só queria dar essa noticiazinha pra vocês aí, porque se eles lançar a xCloud antes ou junto com a, com os novos lançamentos aí, né, Como o Forza Horizon 5, vai ser bem interessante, cara, muita gente vai poder jogar, eu já tenho o Game Pass Ultimate, né, cara, eu assinei três meses aí, é, então, se lançar, mano, eu vou ver se é bom, se não for bom, mano, Enfim, bora, bora ver, né, cara, vamos ver o que que a gente faz, e, mano, comenta aí, velho, jogo que vocês querem que eu traga, se não seja ruim, quer dizer, não tem muita gama de jogo, Mas comenta aí futuramente o que que vocês querem, né, o que que vocês gostariam de ver aqui no canal futuramente quando o xCloud lançar com todos os jogos, cara, pra eu ter uma base aí do que que vocês querem que eu traga, beleza? Então vamos lá, vamos correr aqui, ó, com o Mustangão brabo, insano, deixa eu passar aqui logo na frente de geral, vamos na moralzinha, ó, ó, o Corvetão 2020 ali, ó, já, estamos na dificuldade máxima, hein, galera, ó, Goliatzona, braba, opa, ó, o tempo sem jogar o que que faz com o jogador, ó, deixa a gente no bão, mano, mas, mano, eu tô bastante animado que, mano, a xCloud, ela tá, 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 mano, ela vai dominar o mercado, cara, tipo assim, Eu vi alguns boatos, né, eu tava dando uma olhada em alguns vídeos de Cloud Games no YouTube aí, pela internet, e eu vi, cara, que tem muitos Clouds que são um pouco superior aí a xCloud, né, e o Google Stadia também Então, tipo, mas ainda assim, a xCloud, pra, pra mim, por exemplo, que nunca joguei outros Cloud Games, pra mim, cara, a xCloud tá insana, cara, às vezes eu esqueço que eu tô na xCloud, de, de tão absurdo que é a qualidade disso aqui, tá, Olha se eu jogar mal aqui, porque, mano, comentar e prestar atenção na corrida ao mesmo tempo é complicado, às vezes Então, pra mim, que nunca joguei outros Cloud Games, e já joguei jogo de Xbox, tá, é, tá insano o negócio, cara, tá realmente algo surreal, né, cara E, mano, quando alguém que não tem conhecimento, tá ligado, que não sabe sobre a xCloud, quando sabe que você tá jogando o jogo por xCloud, a pessoa fica surpresa, fala, como assim você tá jogando isso pelo celular? Tipo, realmente é um, é um negócio, tipo assim, não vou dizer revolucionário, porque muitos, já existia Cloud Games antes do Google Stadia, antes do, da xCloud Mas, realmente, a xCloud, ela tá vindo pra fazer uma certa, dar uma certa revolucionada, assim, na questão tecnológica da coisa, saca? Porque a xCloud realmente tá fazendo valer o nome, tipo, a palavra Cloud Game, é o que a xCloud realmente tá fazendo aqui, tá ligado? Beleza que o Google Stadia, provavelmente deve ter um ótimo serviço, outros Cloud Games também devem ter, tem o NVIDIA, né, cara, que também tem um Cloud Game Então, esses serviços de Cloud, né, de Game Cloud, creio que devem ter ótimos serviços, porém o que a xCloud tá trazendo pra gente é algo surreal, mano, é algo surreal E tá dando bom, vai dar bom Tem muita gente querendo jogar, cara, muita gente querendo ter acesso, muita gente querendo ter a experiência, né, tem muita gente, muito de vocês aí, eu acredito, que nunca jogou Xbox na vida E quer ter a experiência de como é ter um Xbox, como é jogar jogos de Xbox Vai chegar uma época, galera, que jogos de celular, provavelmente vão perder espaço pra Cloud Games se isso continuar dessa forma, né Se o preço for bem acessível também, tá ligado? Tem essa ainda Então, se for um preço acessível e os games funcionarem futuramente melhor do que o que estão funcionando aqui agora Vocês podem ter certeza, cara, que a grande maioria dos jogos mobile, mano, vão perder bastante espaço pros Cloud Games Porque, por exemplo, tem muitos jogos hoje em dia, eles estão focando muito em monetização, tá ligado? Vamos supor, você tá num jogo e você tem que, você quer uma roupinha bacana, você vai lá, compra roupinha, gasta grana no jogo, você gasta Mano, conheço gente que gasta 50, 40 reais em jogo mobile, tá ligado? A galera vai preferir muito mais pagar um Game Pass e ter acesso a jogos de verdade, por assim dizer Do que ficar jogando jogos mobile que não tem tanta gama, tanta qualidade, tá ligado? Porque todo mundo sabe, né, que jogos de, nossa senhora, jogos de console tem uma qualidade absurdamente superior a jogos mobile Então, com o tempo, se for acessível o bastante pra galera deixar de lado jogos mobile e querer jogar Game Cloud, cara Já era, mano, todo mundo vai ter um Xbox na palma da mão, tá ligado? E, cada vez mais esse mercado vai dominar aí o mundo dos games Eu espero que realmente seja isso que aconteça, mano Porque é algo que eu realmente quero ver acontecer, mano Nos últimos 6, 7 meses eu tenho usado muito a xCloud, muito mesmo Tem sido a minha plataforma de jogos, literalmente Eu não tenho parado pra jogar mais nada Então, a xCloud tem sido a minha plataforma de jogos E, pra mim, mano, cada dia que passa Eles melhoram um pouco mais o serviço Isso é ótimo, cara Isso é ótimo, eu espero que continue melhorando O jogo, a xCloud, ela nem lançou ainda e eu já assinei Game Pass Se, quando lançar, ter alguma promoção Algo que facilite a compra, né Que seja um pouco mais acessível Certamente eu vou assinar todo mês a Game Cloud, tá ligado? E é isso, mano Pra mim é algo foda Eu espero que muitos de vocês consigam ter acesso também Seja no beta ou seja na versão final do jogo Eu gostaria muito que vocês que estão assistindo A galera jogando Game Cloud, né Por assim dizer Que estão vendo aí a galera tendo acesso Nossa senhora, vou ter que voltar Então, que vocês que estão vendo a galera ter acesso a xCloud Possam jogar também Possam usufruir desse serviço E possam ter a experiência de como é jogar a Xbox, mano Ou jogos de console E eu garanto pra vocês, cara Depois que vocês começarem a jogar Quem for ter acesso, né Depois que você começa a jogar jogo de console Não tem jogo mobile que te faça jogar no celular, cara Tipo Quer dizer, até que tem, né Mas não que te prenda da maneira que isso aqui te prende você Por exemplo Call of Duty Mobile Mano Eita, pô Call of Duty Mobile Eu tinha muito costume de jogar E... Mano Eu acho o COD Mobile muito bom Mas nem ele me prende mais O único jogo com potencial pra me prender Aqui Seria um jogo no tipo Genshin Impact Tá ligado Que tem nível de console Então, a menos que comece a surgir Jogos a nível de console No mobile A galera não vai Tipo Ficar, tá ligado Assim, no mobile por muito tempo Então, jogos como Free Fire PUBG League of Legends até vai, né É bem de boa Mas jogos do tipo Conforme O cloud game vai evoluindo Eu creio que vai começar a perder espaço É só minha opinião Só tô especulando sobre isso Não quer dizer que seja algo Realmente verdadeiro de se acontecer Tá ligado? Mas se a gente for imaginar a longo prazo Pode ser uma verdade Tá ligado Então Eu sinceramente Eu espero que sim Eu espero que isso acabe acontecendo Não de uma maneira literal Não de uma maneira massiva De um jeito que Fique monopolizado Que é o que acontece bastante, né As empresas monopolizar Determinado tipo de serviço Mas Enquanto não for algo que as empresas Comecem a monopolizar Vocês querem apostar comigo, ó Se continuar assim Caramba, o que que tá acontecendo aqui, mano Os carros tão se batendo Tão me batendo Tão Se regaçando, tudo É Daqui a um tempo Garena, tá Sentir Essas empresas grandes de games Vão querer investir nisso também Porque sabe que dá lucro Sabe que dá dinheiro Então Eu não duvido daqui a um tempo As empresas grandonas aí de mobile Tão Tipo Começam a investir Em jogos Por exemplo Até mesmo Cara Pra quem tem Pra quem não tem tantas condições Vamos supor Que existe um cloud game Pra Jogos mobile, mano Pra quem não tem Celular muito potente Vamos supor O cara paga ali Cinco reais por mês Ou alguma coisa do tipo Pra jogar jogos Que só um celular topzão Rodaria Num celular mais fraco Isso seria ótimo Tá ligado Então O cloud game É uma solução Pra muita coisa Já que a gente pode jogar jogo Nessa qualidade aqui Que vocês estão vendo Na tela de um celular O que que impede a gente jogar Um jogo que só celular topo de linha Conseguiria rodar em qualidade máxima Num celular mais fraco Não impediria Tá ligado Então O mercado de games Em nuvem Cara Só tem a crescer As empresas Só tem a ganhar com isso É um mercado Convenhamos Modéstia à parte Dizendo É um mercado que Cresce o olho De muita gente Jogadores No caso Eu digo Meu Meu por exemplo Cresce Que isso Olha a velocidade Que esse cara passou Mano Então Quando o jogador Ele olha assim A oportunidade De ele jogar um jogo Com gráfico absurdo De console Na tela do celular dele Ele vai pensar Tipo Ele vai tentar Ver se vale a pena Comprar Ver se vale a pena Adquirir E as empresas Você acha que as empresas Não vão ficar de olho nisso Claro que vão Quando vê que O que realmente dá certo Elas vão começar A querer usufruir O serviço Querer Entregar esse tipo De serviço Então Tacent Garena Essas empresas Grandes de jogos Não vai demorar Muito tempo Não Para eles Querem crescer O olho Em cima De Cloud Games Pode escrever Isso que eu estou falando Cara Pode escrever É isso que eu estou falando Daqui a um tempo Vai estar Garena E Tacent Fazendo o serviço De Cloud Games É uma quase certeza Que eu tenho É uma quase certeza Que eu tenho Vamos terminar Essa corrida Eita Pera aí Pera aí Pera aí Devagar Então Como está aí Eu quero saber O que vocês pensam Também sobre isso Tá ligado Sobre esse assunto De Cloud Games O que você acha Que vai acontecer Daqui para frente Se esse mercado Começar A ganhar força Tá ligado Porque Forte já está Não dá para dizer Que não é um mercado Forte Porque é Eu quero saber A opinião de vocês A respeito Vocês concordam Comigo Discordam Coloca aí Quero saber O que vocês pensam Também E manos Fiquei um tempo Sem gravar Eu queria trazer Um vídeo interessante Para vocês E eu vou tentar Trazer algum conteúdo Mais diferenciado Para vocês Beleza Só que Como vocês já devem saber Conteúdo diferenciado Requer tempo Requer Raciocínio Para a gente colocar Em prática Tudo Mas é isso Espero que vocês tenham curtido Espero ter Entretido vocês Até aqui Se chegou até aqui Coloca aí Batata frita Nos comentários E não esquece De comentar O que você acha Sobre a questão Cloud Games Vai vingar Os caras vão Meter pocando Daqui a uns anos Vai ter empresa Grande querendo Comprar Jogo Para botar Em serviço De streaming Vai ter jogo Mobile Em cloud Comenta aí Quero muito saber Beleza Então é isso Vou ficando por aqui A gente vai dar Na próxima Valeu Falou E eu fui